Olá, seja muito bem-vindo ao Conquiste Resultados. Neste vídeo, eu estou trazendo para vocês este microfone condensador aqui, que é o BM800. O BM800, para quem não sabe, é um microfone muito popular na internet entre muitos youtubers, ok? Então aqui eu vou trazer praticamente um unboxing dele, ou seja, vou mostrar o que tem na caixa. E na sequência desse vídeo, eu vou deixar o link, no final desse vídeo, deixar o link para os testes de áudio desse microfone. Mas vamos mostrar o que tem na caixa e vamos mostrar também as principais características do BM800, ok? Vamos lá. Vamos ver o que tem então dentro da caixa. Então abrindo aqui, você já tem inicialmente um pop filter, uma espuma pop filter para você proteger ali o seu microfone contra os puffs, os P's e os B's. O microfone BM800 propriamente dito está aqui, você tira ele aqui, olha só que bacana. Eu vou depois mostrar ele um pouco mais de detalhes para vocês verem a questão de qualidade, de construção e tudo mais. Alguns manuais, um manualzinho de instrução aqui para você ver a frequência, a impedância que ele trabalha. Vamos falar isso também daqui a pouquinho. Temos aqui um cabo padrão XLR. Ele é misto, né? Sai fêmea XLR e macho P2. Eu vou falar também sobre esse tipo de cabo, das vantagens e desvantagens desse cabo. Na verdade tem mais desvantagens do que vantagens. Nesse pacote aqui, você tem o shock mount. O que é o shock mount? É o que a gente chama de aranha. O pessoal popularmente chama de aranha. O shock mount é um suporte para você colocar o seu microfone e aqui você tem o suporte para um pedestal ou até mesmo para um suporte daquele do tipo que vem na mesa aqui, assim, com esse suporte articulado, ok? Então, shock mount, ou seja, suporte para evitar o que? Evitar as trepidações, né? Que possam atrapalhar a qualidade do áudio. Nesse pacote aqui também está vindo, especialmente aqui, eu achei bastante interessante nesse pacote, esse pop filter adicional, que você pode colocar aqui, ó, na frente. Fica bem legal, é bem interessante esse pop filter adicional. Eu vou dar uma limpada aqui, vou voltar com o microfone e esse cabo dele também, o cabo XLR, para a gente fazer algumas considerações, ok? Vamos lá! Bem, agora estando aqui, então, com o BM800, a gente pode dar uma verificada melhor na qualidade de construção deste microfone condensador. Ele é do padrão cardioide e ele tem aqui o corpo em metal. Bacana essa parte aqui que é dourada, você pode encontrar ele também prateado e pode encontrar ele com o corpo prateado e azul. Depende muito aí do seu gosto, ok? Se você quiser saber onde adquirir este microfone, tipo cardioide, dá uma olhada aqui no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que eu estou deixando aqui aonde eu adquiri. Ele é do padrão XLR. O que é isso? O XLR é esse padrão que usa esse tipo de conector aqui. No caso aqui, este microfone veio com um XLR, com cabo XLR e P2, para você ligar direto no seu computador. Mas o ideal é que você ligue ele num cabo XLR e XLR, ou seja, XLR fêmea e na outra ponta XLR macho, para que você ligue numa interface de som ou numa placa de som e aí sim ligar no seu computador. Eu vou fazer um teste com ele ligado no computador e depois ligado na interface Behringer Euphoria M2, que eu estou deixando um link aqui também nos cards ou aqui na descrição para você ver o review da Euphoria M2 da Behringer. Aí você, no final desse vídeo, vai ter também os links para você ver a qualidade de áudio desse microfone condensador. Então, lembrando, ele vem com esse cabo, mas não é o ideal, é só para quebrar o galho. Mais uma vez, a qualidade de construção é boa. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui a cápsula, né? É uma cápsula muito interessante. Vamos ver as características principais dessa cápsula. Ela é no padrão cardióide, tem uma frequência de resposta de 20 Hz a 20 kHz, uma sensibilidade de 34, menos 34 dB a mais ou menos 2 dB, uma impedância de 150 ohms a mais ou menos 30%, uma impedância baixa maior ou igual a 1000 ohms, tem aí um noise level de 16 dBA, que é relativamente baixo, e aí tem outras características aí, é de corrente elétrica de 3 mA. É um microfone condensador profissional que adota os circuitos elétricos mais sofisticados que tem e tem até esse diafragma de tipo de ouro, né? Tipo banhado a ouro. Essa cápsula, esse microfone com uma grande captação aí do cardióide, de alto padrão, saída boa também, baixo ruído também, de uma reprodução acurada, certo? Mesmo com sons mais pesados, mais agudos, mais graves. Ele é muito indicado, especialmente para estúdios, para gravações, para broadcastings, para narrações, performance em palco e até para o seu computador. Ele realmente acaba preenchendo os requisitos de alta qualidade para uma boa transmissão e até mesmo uma boa gravação de áudio. Então aqui eu termino este pequeno review do BM800. Se você quiser ver os testes de áudio, eu vou mostrar para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para fortalecer o nosso canal. Não esqueça de baixar o material gratuito que está na capa do canal aqui em cima. Pode baixar que é gratuito. Compartilhe esse vídeo, se você gostar, nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.